Esse movimento novo que acabou de chegar As meninas tão gostando e não param de dançar Elas tão curtindo, achando fenomenal Fazem de um jeitinho um excitante sensual Esse movimento novo, a sua sete aprovou Do jeito que elas dançam, já me hipnotizou Ei gatinha, desse jeito eu não aguento Vai novinha, mostra todo o teu talento Esse é o movimento que as novinhas tão fazendo Com bumbum subindo, com bumbum descendo Com bumbum subindo, com bumbum descendo Esse é o movimento que as novinhas tão fazendo Esse é o movimento que as novinhas tão fazendo Com bumbum subindo, com bumbum descendo Com bumbum subindo, vem Com bumbum descendo até o chão, vem Vem, vem, vem Isso é Sol Sete Esse é o movimento novo que acabou de chegar As novinhas tão gostando e não param de dançar Elas tão curtindo, achando fenomenal Fazem de um jeitinho um excitante sensual Esse movimento novo, a Sol Sete aprovou Do jeito que elas dançam, já me hipnotizou Ei novinha, desse jeito eu não aguento Vai novinha, mostra todo o teu talento Vem, vem Esse é o movimento que as novinhas tão fazendo Esse é o movimento que as novinhas tão fazendo Com bumbum subindo, com bumbum descendo Com bumbum subindo, com bumbum descendo Esse é o movimento que as novinhas tão fazendo Esse é o movimento que as novinhas tão fazendo Bumbum subindo, com bumbum descendo Bumbum subindo, com bumbum descendo Esse é o movimento que as novinhas tão fazendo Esse é o movimento que as novinhas tão fazendo Bumbum subindo, vem Bumbum descendo, com bumbum subindo Com bumbum descendo Sou Sete Que isso papai